Fala galera, Cinefilos Dicas na área, final de semana chegando, tá precisando de dica? Pega o bloquinho, a caneta, tá? Que depois da chorada aqui, você vai ter as dicas novas aí pra tá assistindo. Falou? Deixe teu joinha, se inscreve aqui no canal, tá? E ativa o sininho, que todo dia tem vídeo aqui no Cinefilos, beleza? Como de costume, começando com chegar, e a dica de filme? Chega a tua dica de filme. Rapaz, eu assisti uma coisa que eu não tenho lá muito a usualidade de assistir, né? Mas como foi a dica de um amigo, falou, assiste que é bom, né? Falei, beleza, vou dar uma moral, vou assistir. E assisti o filmezinho, tá? Que é um musical que está na Netflix, tá rolando até um burburinho, um frisson, que talvez o menino vá concorrer, talvez vá concorrer, não, concorrer ele já está, né? Mas, possa ele ganhar e tudo mais, ele tá em evidência, né? De que filme eu estou falando? O filmezinho se chama Tic Tic Boom, que está na Netflix, tá? É um musical baseado na história de Jonathan Larson, que é um cara que era escritor de musicais, tá? Ele fez, né, um musical que é a parte dessa historinha, que é ele criando um musical, tá? O próprio Tic Tic Boom virou um musical, e ele é mais conhecido por Rant, que é um musical que ficou 12 anos consecutivos na Broadway e tudo mais, tá? A pessoa fala, poxa, Júlio, você não gosta de musical? Poxa, teve o Hamilton lá. O que eu achei interessante foi que o mesmo diretor de Hamilton, tá? Foi o mesmo diretor aí do Tic Tic Boom, que é o Lin Manuel Miranda, tá? A história me pegou mais, essa coisa de ser alguém criando, falando, já que é pra falar de musical, nada mais do que contar a história de um cara criando musicais, né? As musiquinhas são legais e tudo mais. E de quem eu estou falando que está concorrendo umas coisinhas aí? É do senhor Andrew Garfield, tá? Ele faz o próprio Jonathan Larson, beleza? E a gente descobre que o menino não só lança a teia, ele canta, dança, representa a sapateia. O cara é bom mesmo. Por isso que ele está concorrendo a Globo de Ouro, está no Choice Awards também, quem sabe até no Oscar, né? Por enquanto, essas são as categorias que ele está concorrendo. Está concorrendo a melhor filme também, tá? E o filmezinho é gostoso, é dinâmico, ele é 12 anos, é facinho de assistir. Agora, além do Andrew Garfield, que também eu destaco, tem a Alexandra Chip, que faz a namorada dele em questão, e que, por sinal, eu não sabia que cantava tanto. Agora, os outros dois, que são os crooners principais do musical do Jonathan, tá? Que é a Vanessa Hudinsk, que todo mundo que assistiu High School Music sabe que ela canta pra caraca, tá? E tem também ali no elenco Joshua Henry, que é um ator de musicais. Pô, não preciso nem falar do cara, o cara já foi nomeado e tudo mais. É o Grammy e tem direito, beleza? Então, fica a minha dicasinha pra vocês aí, na Netflix, tic-tic-boom, beleza? E tu, Chara, o que você viu de filme? Minha dica está no Star Plus, está um filmzinho que já tem uns anos, eu gosto muito, estou falando de 12 anos de escravidão. O filmaço. Está um filmaço baseado em fatos reais, e é 16 anos. Ele é estrelado pelo Silveltel Eutiforce. Aquele. Aquele nome complicado, tá? Michael Fassbender, Merenice Cuberman. O elenco é um absurdo. Paul Dano, Paul Tiamatti e Brad Pitt. O que se trata? Ele é um negro que vive no estado, acho que se não me engano, Nova York, antes da Guerra Civil. Ele é um negro livre, e que ele é vendido como escravo. Então, durante o filme, você vai ver ele passar 12 anos como escravo, tentando voltar para a família, porque a abolição começou assim lá, né? Ah, é, uma cidade a aboliu, a outra não, então vai dar merda, né? E é o que acontece, é que você vê com a história do personagem dele, tá? Que tem uma fotografia bem legal, é um drama muito bacana. Foi o Oscar, né? Foi. E você tem participação ali do Brad Pitt também, né? Então, o elenco, no todo, já vale muito a pena. Agora, a interpretação do Edifor está do cacete. Arrebenta, valeu mesmo. Se você gosta de filmes baseados em fatuais, filmes históricos, confere aí 12 anos de escravidão no Star Plus. Beleza. Alinha, vamos de série, né, Chora? Vamos. Eu comecei a assistir uma seriezinha, que é aquela coisa famosa de Viaja no Tempo. Então você fica assim, meio que perdido na história. Mas eu falei, ah, vou terminar por honra, né? Mesmo também porque eu gostei da história, sei quem está produzindo e tudo mais, tá? A série é longa, mas foi boa de assistir. Demorei um pouquinho, mas foi boa de assistir. Tanto que eu falei para ele, Chora, está vendo ainda? Eu falei, estou vendo. Estou vendo capítulos longos, capítulos de cinquenta e poucos, quase uma hora, tá? De que série eu estou falando? Galera, a série, presta atenção no que eu vou falar para vocês, né? Ela está no HBO Max. Lembra que no HBO Max é tudo no padrão americano, tá? Então lá você vai encontrar ela como 11-22-63. O que é isso? Isso é uma data, tá? Ué, mas não é um mês depois? É, lá fora é primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Aqui, tá, seria 22 do 11 de 63. O que aconteceu em 22 do 11 de 63? Caso vocês não saibam, foi o dia que Lee Harvey Oswald matou J.F. Kennedy, tá? Lembra que eu falei para vocês que é uma história de viagem no tempo? É justamente isso, tá? O protagonista aqui é o James Frank, ele é um professor que tem um amigo que é interpretado pelo Chris Cooper, onde eles descobrem o que seria um buraco de minhoca, uma passagem, tá? No tempo, para 1960. Ué, Júnior, mas não é 63? Enfim, o cara volta três anos antes desse acontecimento e jura que se ele modificar aquilo ali, ele vai modificar toda a história da humanidade, tá? A história é exatamente sobre isso. O cara não chega no ponto exato que ele quer, não, ele chega ali. E o tempo que passa lá, tipo assim, se ele passar lá um ano aqui, são dois minutos. Nossa! E o camarada já tentou algumas vezes e não conseguiu, por isso que o professor acaba assumindo a coisa, tá? Então, do que que se trata? Como eu falei, é viagem no tempo. Aí eu fui ver quem são os envolvidos. Isso é baseado num livro, tá? De nada mais, nada menos do que o senhor Stephen King. Falei, opa! E tem produção do Stephen King. E quem é um cara também que eu gosto muito, que mexe com ficção, que está na produção e ajudando também na direção, é o senhor J.J. Abrams. Eu falei, cara, eu vou ter que assistir isso, tá? São oito episódios, tá? Como eu já falei, de 50, 60 minutos, mas a série boa, tá? Pra quem gosta de ficção, nessa coisa assim, baseado com a realidade, né? Mas totalmente fictícia, tá? Fica aí a minha dica pra vocês. HBO, lembra do número 11-22-63. Beleza? E tu, Xará, o que você viu de dica? A minha dica de série está no HBO Max, tá? E é um clássico dos anos 80, na minha opinião. Ô! Não tem quem não assistir. Mais do que um clássico. Falando de Alf, o Eteimoso. Tá, a sériezinha contou com quatro temporadas. Ela vem na íntegra, né? Ela tá completa. No HBO Max, tá com a dublagem clássica. Ela tem o senhor Holandrumon. Mandando muito bem, como sempre fez, né? Fazendo um golpe, né? Com as versões brasileiras da época, né? Isso, porra, é. Várias referências à TV nacional da época. Isso aí você vai ver ali, tá? A série estrelada pelo Max Wright, a Anne Schieden, a Andrea Elson e o Ben de Gregor ali, tá? A série é a criação do Paul Fusco, que é quem dublava e fazia a marionete do Alf, cara. Era criador, produtor e dublador e cuidava da marionete. Isso como não tinha aquele anãozinho vestido que a gente sabe que tinha aquela, né? Vestido, que é engraçadíssimo aquilo. Tá. Por que que você tá? Se você ainda não sabe o que é Alf e o Eteimoso, Alf lá é uma sigla pra Alien Life Form, né? É, forma de vida alienígena. Então, quando esse alienígena cai na Terra, que tem seu nome, que é chamado no planeta dele de Gordon Chalmoy, né? Lá em Melmac, ele cai na casa da família do personagem do Max Wright e chama ele na mesma cor, ele é um Alf. O que que é Alf? Na dublagem, assim, não especificado, né? Mas quem tá ligado sabe que é Alien Life Form, né? Que é a vida de... Forma de vida alienígena. Forma de vida alienígena, isso, tá? É bem engraçado, são... Cara, são quatro temporadas de... As três primeiras tem 26 episódios. Olha bastante. A quarta tem 24. Episódio de 20 e poucos minutos, não chega a meia hora. Tão bom de ver, olha. Cara, assim, chegou no Natal, tá? No HBO Max, falei, cara, eu vou ter que conferir de novo. E passei assim, ó, uma semana, Alf, 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 Alf. Tem tempo ainda pra assistir série, tá? E filme, tá? A gente trabalha, mas tem tempo. E, porra, pra mim foi um prezental... Essa famosa série deixa passando, né? Tu vai rindo. Isso, é, cara. Você vai relembrando. Só a memória afetiva, a da dublagem... A dublagem. É sensacional, tá? Então, se você não conhece, nunca ouviu falar, vai lá no Natal Max e assiste Alf ou Eteimoso. Beleza. Galera, dicas é sempre isso. Dois filmes, duas séries, pra vocês assistirem, maratonarem aí quando vocês tiverem um tempinho da vida de vocês, tá? A gente assiste porque a gente é viciado em brinche cinétrico mesmo e sempre traz novidade pra vocês aqui. Agora, não gostou dessa dica? Pô, Xenera, isso que eu queria. Pô, essa série eu já vi, não sei o quê. Não seja por isso. Tem a playlist do Dicas aqui, ó, tá? Com todo tipo, gênero, tá? E se você quiser dar uma sugestão pra gente, meninos, assistam série tal, filme tal, deixa aqui nos comentários, certo? Enfim, agradecendo vocês sempre, tá? Que assista a gente aqui até o final. Você então que gosta do vídeo do Dicas e quer compartilhar nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Beleza? É isso, Alexandre. Isso aí fica mais pra aqui, ó. Até a próxima. Agora, o que você faz? Você usa, você não... Qual é a lógica? Usa o dele contra o ele, pô, o que eles fizeram. A menina foi fazer, né? Ela tá atacando. Porra. Quebrar ela no meio, cag... Vamos lá, Dicas. Tem aí só pra dar a porrada dela se defender, ela tá me atacando, o que eu faço? Bate, uai. Porra. Que ideia. Vamos lá. Vamos lá. Vou eu, hein? Vamos. Então, já deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que todo vídeo tem vídeo aqui no Cinéfilos. Beleza? Que todo vídeo tem vídeo aqui no Cinéfilos. Todo vídeo eu não falei todo dia, não? Não. Que todo vídeo tem vídeo aqui no Cinéfilos. Tá, vou do... Deixa o teu joinha.